Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona de um bordel Pedi a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mar tá borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco Um bêbado com chapéu coco Fazer reverências Mil Pra noite do Brasil Que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim Fugente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Na corda-bomba de sombrinha E em cada passo nessa linha Pode se machucar A asa Na esperança Equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tua Obrigada Obrigada